Botucatu leva em seu lema o apelido de Cidade das Boas Escolas. Para manter este conceito, a intenção do Poder Público Municipal é integralizar todo o ensino fundamental na cidade. A gente já iniciou, graças a Deus, no primeiro ano de mandato, duas escolas de tempo integral. E a gente quer iniciar a construção por ano de governo de duas escolas. Então, 2018 mais duas, 2019 mais duas e 2020 mais duas. Seriam oito escolas de tempo integral que a gente inicia a construção no nosso governo. Isso faz com que a gente consiga universalizar até o final de 2020. Ou então, se a gente não tiver entregue todas as escolas, ainda o próximo prefeito vai poder universalizar a escola de tempo integral para o fundamental 2. Ou seja, as crianças de sexta a um nono ano. Isso vai ser um passo importante, fundamental, para tirar as crianças da rua, para melhorar a qualidade do ensino e para gerar oportunidades. Na saúde, a espera no pronto-socorro municipal era uma verdadeira tortura aos pacientes. Segundo estatísticas da Secretaria Municipal de Saúde, a espera diminuiu. Diminuiu, a gente tem indicadores que demonstram isso. Apesar de os atendimentos em pronto-socorro, eles acontecerem de maneira desorganizada. A gente não consegue prever a demanda. A gente tem uma demanda a dia de 24 horas, por exemplo, no pronto-socorro adulto, de cerca de 300 a 330 pacientes dia. Isso dá quase 10 mil pacientes mês, para você ter uma ideia da importância desse pronto-socorro, que é regional. E a gente encontrava dificuldades ali no atendimento. Na média geral, a gente conseguiu reduzir bastante o tempo e a gente faz pesquisa de satisfação. A gente tem um índice de satisfação a cada mês e ele está sendo melhorado. A gente tem levado esse índice de satisfação, isso em parceria com a HC, o Hospital das Clínicas da Unesp. Para quem sonha com a casa própria, tem notícia boa. Dois novos empreendimentos habitacionais deverão começar a sair do papel em 2018, segundo o prefeito. A gente está elaborando projetos, está trabalhando alguns projetos importantes, para que a gente consiga, até o final do nosso governo, estar em construção, ter entregue, ou pelo menos em construção, cerca de 2 mil unidades habitacionais. Hoje, em construção, a gente tem os prédios Minha Casa Minha Vida, faixa 1,5 da MRV, ali na Avenida Itália, no final Lava Pés. São 200 unidades no primeiro momento e 337 unidades do Para Todos, da Ecovita, na continuação do Maria Luísa, ali na Gastão do Alfarra. Mas a gente tem projetos importantes em andamento. Por exemplo, na continuação da Júlio Vaz e Carvalho, a gente tem cerca de 21 alqueires para a construção de unidades habitacionais populares. 21 alqueires, a gente está falando de alguma coisa em torno de 1.000, 1.100 unidades habitacionais. E fora isso, uma dádiva de Deus que a gente teve, eu reputo como um milagre pela quantidade reduzida que a gente tinha de casas, unidades populares da faixa 1, a gente teve inserções quase que mensais em Brasília para que a gente conseguisse 500 unidades habitacionais. Já foi publicado no Diário Oficial da União e agora é só os trâmites burocráticos para no início do ano que vem, talvez no primeiro semestre, assinatura de contrato e início de obra no segundo semestre, que é no Cachoeirinha. Neste período de crise, o que o povo mais pede é emprego. Em Botucatu, neste ano de 2017, foi uma das cidades que mais geraram oportunidades em todo o país. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, Botucatu foi a quarta cidade que mais gerou oportunidades no estado de São Paulo e a 28ª em todo o Brasil. A gente tem a obrigação de atrair investimentos, sejam eles na construção civil, sejam eles na indústria, no comércio, como foi o caso do Confiança. No Confiança a gente gerou cerca de 400, 500 empregos, entre empregos diretos e indiretos. Construção civil, a gente falou de muitas casas populares sendo construídas, gera emprego na construção civil também. Na indústria, a gente deve estar iniciando ainda este ano o Distrito Industrial 4, oferecendo lotes, áreas industriais para atrair investidores. A gente está sonhando também com uma grande frente de trabalho. O orçamento de 2017 não nos possibilitou isso. A gente, graças a Deus, teve uma grata surpresa. O comércio reagiu, as vagas que foram abertas no Confiança, a colheita de laranja também e algumas vagas na indústria, além da construção civil, fizeram com que Botucatu alcançasse um indicador interessantíssimo em nível estadual em relação à geração de emprego. Faço um indicador thata deião puxado em relação à geração de emprego.